Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está me assistindo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso caderno de tricô na internet. Eu sou a Day e hoje a gente está aqui fazendo o que, gente? Estamos aqui limpando a casa, estamos arrumando tudo, porque segunda-feira é dia de arrumar as coisas, passar a vassoura no chão, limpar as bancadas, lavar a louça. E dia de conversar com vocês, porque agora a gente tem vídeo todos os dias, todos os dias aqui no canal. Day, eu entrei aqui e não vi vídeo novo, por quê? Porque tem vídeo para membro, tem vídeo para todo mundo que é inscrito no canal, então temos vídeo de segunda a segunda-feira praticamente aqui no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, faz favor, é só você clicar, eu não sei que cantinho que está aparecendo o botão, não custa um centavo. Clica, inscreva-se no nosso canal no YouTube, tricote junto com a gente, se você é iniciante, já é avançado, já não sei o quê, se faz crochê, se faz outras coisas, fica aqui que a gente fala de tricô o ano todo, é muito bom, é terapêutico, é maravilhoso, já vai chegando, já vai deixando aquele like no vídeo, porque ajuda muito a manter aqui, ó, essa ressuscitividade, essa coisa gostosa. E se você tem Instagram, segue a gente no Instagram, vou ficar mais para cá para você ver, ó. Segue a gente no Instagram, tem vídeo, fotos, bastidores, vídeo cotidiano, tem o meu Instagram pessoal que eu criei para a gente, né, precisa falar de bobinha. Temos o Instagram do blog também, temos o Facebook do blog, se você é mais ali de Facebook, ah, não gosto, gosto de Facebook. Temos Pinterest, temos blog, temos tudo o que você quiser para você ficar tricotando com a gente. Hoje é segunda-feira, não sei que data que é, segunda-feira alguma coisa. Antes de começar esse vídeo, eu preciso mandar dois beijos, assim, gente, para lado especial, que era para eu ter mandado na sexta, mas eu vou mandar hoje porque eu sou dessas, demora, mas chega. Primeiro é para a Clarissa, filha da Márcia, minha seguidora e apoiadora aqui do meu canal, então ela é membro do meu clube de canal. Márcia, muito obrigada. E Clarissa, filhotinha da Márcia, deixa eu mandar um beijo gigantesco para você, minha linda. A sua mãe me contou que você acha que eu não existo, olha isso, gente. Inclusive, quero também deixar um agradecimento à Márcia, que ganhou o sorteio. Então deixa eu prestar minhas contas aqui, aproveitar e colocar uma fotinha da caixinha que chegou para ela. Para você que está do outro lado, que acha que o meu sorteio é tudo mentira, é tudo laranja, troca lá uma ideia com a Márcia. Ela foi a vencedora e eu fiquei muito feliz, Márcia, que chegou. Chegou mais rápido do que eu consegui te mandar o código de rastreio. Que bom que essas caixinhas estão chegando super bem. Um beijo também para a Júlia, que faz as minutagens das nossas videoaulas no canal, se você não conhece. O primeiro comentário dos meus vídeos são feitos pela Júlia, que também ganhou caixinha esse mês. Então foi a caixinha surpresa. Chegou, fico super feliz. Eu já vi que ela abriu, está tricotando. Então, Júlia, olha, carinho gigantesco para você. Então, Clarissa, meu anjo, filho da Márcia, maravilhosa. Junte-se a gente quando você quiser tricotar. Seja mais que bem-vindo. O canal já é seu, tá bom? De mãe para filha, de filha para neta vir neta. Júlia, também um carinho gigantesco para você. Bom tricô, fico muito feliz que você gostou dos tons que eu mandei. E eu tenho aviso para os membros, tá? A gente terminou hoje, nessa segunda-feira, o colete barra saída de praia. Eu não vou chamar de colete porque é uma saída de praia. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho agora no vídeo. A saída de praia que eu fiz foi feita com o fio Select da Círculo. E deixa eu dar um aviso para a galera que já vai ver a peça. O coração já dá aqueles palpitados. Eu quero fazer essa peça. Deixa eu explicar um pouquinho sobre os materiais que você vai precisar. Eu coloquei na lista de material que você precisa de 5 novelos de Select para uma peça tamanho 42, 44 e companhia. Porque a peça é realmente bem grande. Não é uma peça justa no corpo. Então ela é GG, tá bom? Agora, que GG, gente? Eu não faço ideia. Eu coloquei as medidas finais na receita escrita que estão aparecendo no blog. Assim que a receita sair no YouTube, sai no blog também para vocês. Mas fiquem sabendo que é uma peça grande. Porque o intuito é ser uma peça que a gente joga por cima do corpo e cobre o bumbum. Que era o que eu queria, gente. Porque assim, eu vou para a piscina. Ai, gostosa que é, né? E, gente, como os bumbum ficam aparecendo. Aí você quer passar pelo meio das pessoas, os bumbum ali, gente. Eu tenho um bumbum que, né? Estou engordando aqui na pandemia. A única coisa boa é que meu bumbum ficou bumbum. Que eu gosto de bumbum, gente. Eu gosto de bumbum da grande, tá? Eu gosto de tudo grande, na verdade. Então, estou super feliz que meu bumbum está grande. E ele merecia uma peça para dar ali destaque ou não, né? Dependente se eu quero ou não. Então, a frente da minha peça ficou bem curtinha. Porque eu gosto de deixar a parte da frente aberta. Eu não sei você. Mas eu, quando vou para a piscina, gente, a parte que menos pega só é a frente. Exatamente porque está o tempo todo. Às vezes eu deito de barriga para baixo. Às vezes eu coloco coisa. Então, aqui eu tenho muita dificuldade de bronzear. Então, eu deixei a peça super aberta. Mas se você não quiser a peça aberta, eu vou deixar uma observação na receita. Tá bom? Que é uma receita que eu fiz aqui todo o passo a passo com o pessoal. Os membros do clube de canal já estão descendo. Já estão aí há bastante tempo junto comigo, né? Foram eles que ajudaram, inclusive, na criação dessa peça. Então, gente, se você quiser a frente bem fechadinha para cobrir tudo. Cobre o bumbum e cobre as coisas na frente. As peixões, ó. Não tem problema. Fica com orientação na receita escrita. Quer mais aberto? Ótimo. Quer mais fechado? Ótimo. Não tem o menor problema. Dei, eu sou iniciante. Eu consigo fazer essa peça? Consegue fazer essa peça com toda certeza. Dei, eu só tenho agulha reta. Consigo? Consegue. Separe agulhas retas números 6mm. Eu vou usar no vídeo a circular de 6mm, mas é porque é mais fácil para mim, porque eu carrego na bolsa. E vocês sabem que eu gosto muito de agulhas circulares, mesmo que o trabalho seja reto. Se você não tem a circular, sim, você pode tecer nas retas de 6mm. Toda peça, a peça é feita em agulhas de 6mm reta, tá bom? Então, linda, perfeita, maravilhosa, receita escrita, carreira por carreira. O passo a passo está literalmente carreira por carreira. E você que é iniciante, com certeza vai conseguir tecer, porque eu fiz com a mãozinha no coração ali, pensando em você. A opção de franja é sua, tá bom? Se você não quiser, não tem o menor problema. Se você é uma pessoa de 1,71, mais baixinha, mais alta, mais gordinha, mais magrinha, todos esses ajustes vão estar todos na receita escrita. Fez as condições, olha, tá mastigadinho. O exemplo. Gente, fiz com muito carinho pra vocês, porque eu já queria fazer uma saída de praia há muito tempo. Então, lista de substituição de fio também, que foi uma coisa que o pessoal me pediu. Ah, gente, vai estar tudo disponível e eu estou fazendo plantão no YouTube pra tirar dúvidas de vocês, porque agora, gente, agora o tricô não tá aquele bum do tricô, né? Na época do inverno a gente tá com o pessoal aqui, que eu não consigo responder todo mundo. Agora é bem mais tranquilo, dá pra gente conversar bastante. Quatro novelos de Select são suficientes. O quinto é de segurança, tal, é caso você queira mais franja, queira uma peça... Ai, gente, não sei, tá bom? Mas esse quinto novelinho aqui, se você não quiser, não tem problema. Quatro, com certeza você precisa. Pode usar Nduplo, pode usar Prisma, pode usar Animais Clay, a Mil, pode usar Charme, pode usar Barroco, pode usar Barroco Maxcolor, pode usar Fio Peludinho, pode usar Fio de Efeito, pode usar Batique, pode usar Paris, pode usar Harmony. E eu não consigo lembrar todos, mas qualquer dúvida, dê, eu tenho esse fio aqui, será que dá certo? Comenta que eu tento ajudar todo mundo na medida do possível. Segundo aviso que eu queria dar pra vocês, gente, é que chegou o caixinha da Círculo, tá bom? Mas antes, deixa eu fazer um agradecimento aos membros do meu clube de canal. São as pessoas lindas e maravilhosas que apoiam o meu trabalho, muito obrigada. Vocês, a galera mais antiga, a galera que já tá aqui há muito tempo, fiquem sabendo que o colete já está disponível pra vocês desde o começo, porque vocês assistem o vídeo em primeira mão. Como eu não gosto de fazer uma coisa completamente fechada, alguns vídeos vão ser abertos futuramente, o colete saída de praia vai ser aberto pra todos, e assim que eu terminar de editar, fazer todo aquele trabalho nos vídeos, eles serão abertos pras pessoas, mas os membros têm acesso em tempo integral, tá bom? E dúvidas e tudo, versão destro, versão canhotos. Então, muito obrigada aos membros aqui do meu clube de canal, vocês são pessoas mais que especiais, agradeço muito a companhia, o apoio, que vocês sabem que vocês são mais que especiais. Vamos agora pra caixinha da Círculo, que chegou hoje pra mim, tá bom? Já abri pra dar uma conferida, pra ver se tá tudo certo, se era mesmo a minha caixinha, que eu tenho medo, aquela que não confere no papel, né, gente? Eu preciso abrir, porque é como minha mãe, né, gente que cresce em Goiás, goiano, não vê com os olhos, vê com as mãos. Então, vamos lá, vamos abrir a nossa caixinha, que tá muito bacana, tá muito colorida, muito especial, voltada tanto pra quem gosta de peças coloridas, quanto pra quem gosta de peças mais sóbrias, mais calmas, e pros meninos também. Então, vamos começar com o primeiro fio que tem aqui na caixinha, que chegaram três tons diferentes, e eu quero muito comentar com vocês. Vou deixar umas imagens na sua tela, pra você ver com bastante detalhe. Chegou pra mim, choque da Círculo, que é um choque, é uma loucura esse fio, gente. O choque, esse fio que tá aparecendo agora na sua tela, cada novelo tem 162 metros, em 100 gramas de fio com 617 tex. Ele é 100% acrílico, tem um brilho muito bonito, que parece que ele não é de acrílico, mas ele é de acrílico. É um fio de espessura fina, caminhando, querendo ser médio, mas não chega, tá? É um fio de espessura fina mesmo, indicado para as agulhas de tricô de 4 a 6 milímetros. O tom azul que eu tenho na mão é o 2194. A principal característica desse fio é o brilho mesmo. Você olha, você pensa, inclusive, que ele é feito de outra composição, mas não se engane, ele é 100% acrílico. A espessura dele não chega a ser um fio finíssimo, sabe aqueles bem fios pra bebê? Não é. Então você pode trabalhar com agulhas de 4 a 6 milímetros, que são agulhas médias, excelentes para quem tá iniciando no tricô, mas não quer se arriscar com peça fina, mas também não gosta de peças com fios muito grossos, porque acha que o resultado fica extremamente grosso. Se você quiser resolver o problema, é só usar duas perninhas, que fica numa grossura excelente pra agulhas de 6 a 7, 8 milímetros, tá bom? Faça a amostra, é sempre muito importante. Se você não faz ideia do que é uma amostra, eu vou deixar vídeo aqui na sua tela pra que você entenda o que é, porque eu já falei tantas vezes de amostra nesse canal que eu não dou conta. Eu não dou conta! Esse tom de azul aqui, gente, se você já tá com uma ideia, já tá ali com as coisas coçando na sua cabeça do que que eu faço com essa peça, deixa aqui embaixo nos comentários. É sempre muito legal a participação de vocês, com ideia, sugestão, pedidos, né? Eu tento atender tudo na medida do possível. Vieram 3. 162 metros é uma metragem que eu gosto bastante. Círculo muito, obrigada. Gente, Círculo é parceira do meu blog, já vamos para mais de anos. Quanto tempo tem? Ih, não anotei aqui, mas tem bastante tempo. Vamos seguir na nossa caixinha? Não satisfeitos com o azul, eles também me enviaram o choque no tom lalanja. Gente, isso aqui tá babado, hein? Tá babado. Isso aqui pra peça de tricô voltada pro verão é maravilhoso. Tem gente que mora em locais que são, tipo, meia estação. Se você não sabe o que é uma meia estação, é assim, ó. É meio, gente. Tem um sol no meio. Fica o quê? Meio quente, meio frio, meia estação. Entendeu? Então, se você mora num lugar que é meio, tipo aqui, Brasília, meia estação. Porque tem hora que faz frio, aí bota o casaco. Aí tem hora que faz calor, aí tira o casaco. Faz neve, não let it go, mas também não tá que deserto do Sahara. Então, é uma coisa assim, meio termo, sabe? Tem gente que trabalha em ar-condicionado, faz a sua própria meia estação. Tem gente que gostaria, e aí tá nem aí, usa roupa de inverno no verão. Né? Problemas na tireoide. Então, a gente tem um fio que é excelente pra essa meia estação. Porque os tons deles são voltados pro verão, são coloridos, são vibrantes. Olha que laranja vibrante, gente. Isso aqui, fala pra mim, gente, se você não tem um amigo que adora esse tipo de cor. Minha irmã, vou ser direta logo, né? Se você é minha irmã, se visse um tom desse aqui, já ia buzinar na minha cabeça pra fazer um colete, uma blusa, um top, uma saída de praia. Inclusive, a minha saída de praia pode ser feita com esse material aqui, com as agulhas menores, maiores, fio duplo, como você bem entender, tá bom? Dei aonde que tem pra vender na internet? Eu não sei, gente, nenhuma loja online me patrocina, não sei se na loja de mames já temos para vender. Se não tiver, vocês mandem um whatsapp pra ela, o whatsapp da loja é esse aqui. Gente, paciência, que a minha véia é uma só e a loja é física, tá? Se não chegou ainda, aproveita os outros fios que tem na loja, a gente envia pra todos os locais do Brasil. por correio. Então, se não tiver, paciência, tá, gente? Ainda tem alguns fios que só vão chegar na loja pra mais pra frente. Agora que a situação está estabilizando pra muitos lojistas, não somos diferentes. Vamos então pro segundo fio que chegou, esse aqui. Já resenhei, já falei no canal. Se você perdeu, clica pra assistir o vídeo no qual eu falo sobre batiki. Gente, eu já falei desse fio pra vocês, não lembro se ele está no meu top 10 desse ano. Não sei, eu preciso lembrar o top 10 de fios porque é tanto fio, né? Que eu, às vezes, dá umas embaralhadas no cérebro. Mas se você não viu o meu top 10 de 2020, tá bem aqui o vídeo, clica, vai assistir, que são os 10 fios que eu não deixo faltar na minha casa. Bato no peito e falo, pra mim, são os mais meio de bão, como eu diria, tá? E esse aqui, gente, é o batiki que eu já falei aqui no canal pra vocês. Não é novidade, não é lançamento. Teve mudança na paleta desse fio, mas, de maneira geral, eu posso falar pra vocês que eu gosto absurdo desse fio, gente. Eu não gosto pouco, não. Eu gosto muito mesmo. Esse tom aqui que eu tenho na minha mão é o batiki cor 9467. Como você está vendo, ele tem 360 metros, rende absurdo, pô, meu Deus. Cada novelo de 100 gramas tem 277 tex, 100% acrílico, e ele, junto com o choque, também é indicado pras agulhas de 4 a 6 milímetros. Então, todos esses fios são indicados pra metragens média, metragem média de agulha. Isso tá certo? Metragem média, não sei, mas finge que tá certo. Fio excelente pra peças de bebê que você quer sair do óbvio. Ah, eu quero fazer uma peça de bebê azul e rosa. Não, faz uma peça diferente. Usa batiki pra você ver se não vai ficar lindo. Ele é um degradê maravilhoso. Já usei em peça no canal? Já usamos em peças no canal. Já usei em chale, já usei... Eu não lembro todas as peças, vou deixar aqui na sua tela pra você ver as receitas disponíveis. O que que marca no batiki, gente? Rendimento! Rendimento, uma paleta de cor mais sóbria, se você é homem, tá aqui tricotando junto com a gente. Esse tom é maravilhoso. Não que tenha essa coisa de tons pra homens, tons pra mulheres, mas são tons um pouco mais sóbrios. Olha aqui, gente, a gente tem aqui, pra quem é cheguei, pra quem é cheguei, porque aqui temos para todos os gostos. Ah, se você é as duas coisas, comenta. Quero saber, você é time cheguei ou você é time não cheguei? Você prefere os tons menos chegueis? Eu vou falar uma coisa pra vocês, gente, não subestime o poder de um tom cheguei, mesmo que você não goste, e não subestime também um tom mais apagadinho, mesmo que você prefira ser do time mais cores, vibrantes, etc. Só que você não vai só colocar pra mim o tom que você gosta, não. Você vai colocar o tom, se você é mais vibrante ou mais calmo, e o seu signo, por favor, que eu sou a louca do signo, gosto de saber. Tem uma teoria muito séria que virginianos vão falar que gostam mais dos tons calmos e sóbrios, e que os leoninos vão falar que gostam de tons mais coloridos. Não sei se é verdade, então eu quero muito saber de vocês. Inclusive, se você é taurino, comenta também se você gosta desses tons mais voltados pra terra. Taurino, ariano, se bem que eu acho que o ariano vai falar que gosta mais das cores. Não sei, coloque o seu signo e se você é time cores ou mais calminha, vocês entenderam. Além desse tom de batique maravilhoso, que vai aí pro vermelho, verde, amarelo, ele tem uma grande variação de cores, uma gama muito grande. Veio também outro tom de batique que eu preciso muito mostrar pra vocês, esse aqui. Meu coração tremeu, gente, deu umas coisas aqui bonitas no coração demais. Que que é isso aqui, círculo? Coleguinha, esse aqui, gente, é o batique no tom 9501. Ele também tem as mesmas numerações pra agulha 4, a 5.5, depende da peça que você tá fazendo, faça sempre uma amostra. E ele tem um degradê que vai do chocolate pro canela, indo pro creme, até ali um beijezinho. um tom maravilhoso. Se você gosta de tons chocolate, marrom, dessa combinação de cores mais terra, esse aqui eu preciso indicar pra vocês, porque o degradê tá lindo, tá perfeito, tá maravilhoso, tá excelente. Vê se vem mais alguma coisa aqui dentro, gente. Veio, muito carinho, muito obrigada, círculo, pelo carinho, pelos fios, pelas composições de cores maravilhosas que eu queria muito trazer e mostrar pra vocês. Qual tom você achou mais bonito? Você gostou do choque azul, do choque laranja, do batique nos tons de café, chocolate, ou você gostou do batique nos tons mais natureza, verde? Já falei deste tom, inclusive, aqui no canal, porque a gente teve muito desfile de moda que tinha um foco nesses tons bem natureza. Se você perdeu o vídeo, vou deixar por aqui pra você também acompanhar. A gente sabe que esses tons não são aleatórios, né? A pessoa chega lá e qualquer tom, qualquer coisa na cabeça dela. Sempre existe um estudo, uma estrutura e, claro, as peças a gente pode brincar com elas da forma como a gente quiser. Batique pra peças de bebê, criança, adulto. E o choque, principalmente, pra peças de verão, mas você pode usar do jeito que você quiser. Então, meus amores, hoje eu abri caixinha da Círculo. Quero deixar mais uma vez o meu agradecimento a essa empresa linda, perfeita, maravilhosa, que tá aqui todos os meses fazendo carinho, apoiando o meu trabalho e, claro, me ajudando a apoiar o trabalho de vocês. Dei, você vai usar todos esses fios? Não, gente. Algo me diz que vai ter sorteio de fio aqui no canal, principalmente pros apoiadores do meu trabalho, porque, afinal de contas, vocês me ajudam a continuar produzindo e trabalhando e etc. E eu quero muito que vocês tenham a chance de conhecer fios da Círculo, que são fios muito legais. A gente que ama fazer tricô fica pirado quando tem essa quantidade de novelo, esses tons maravilhosos, as ideias já vão assim fritando na cabeça, gente, que a gente já fica até meio maluco mesmo. Então, comenta pra mim qual fio que você gostou. Se você é membro do clube de canal, fica de olho, porque no último dia do mês, que no caso é Halloween, dia 31, nós temos sorteio. E algo me diz que tem coisa saindo daqui, gente. E antes de eu ir embora, gente, antes de ir embora, eu preciso mandar beijo. Vou mandar beijo pra galera do Instagram. Quero mandar um beijo especial para Simone de Paula 543, que está tecendo uma peça gigantesca em tom de roxo, Mês das Bruxas, então eu preciso falar que a peça tá ficando linda. Já tô super curiosa pra saber o que que é. Pra Juliana Tavares, que confeccionou peças novas com as receitas aqui do blog Iniciante. Juliana, um beijo gigantesco pra você. Beijo pra Lulu Calmeida, que ficou ali. Faço manga, não faço manga? E fez o nosso casaquinho de bebê lindo, maravilhoso, que tem TJ aqui no canal. Amei o resultado. Tá vendo o cor vibrante, como fica muito bonito pra peças de criança? Quando sai daquelas cores calmas de bebê, fica realmente muito bonito. Outro beijo gigantesco vai pra Arte Aline, que também fez um casaqueto. E gente, presta atenção, porque o tom que ela utilizou é muito parecido com esse batique bem aqui, viu? E se você for fazer o casaqueto unicórnio, que é feito com batique, preste atenção na amostra, que é muito importante porque o meu ponto é folgado, minha peça é grande, e se a sua peça ficou com um biquinho, tem vídeo no canal pra explicar por que que isso acontece. Então, um beijo, a Arte Aline já te mandei, mas eu mando outro porque a peça ficou realmente muito bonita. Outro beijo, um beijo pra Pansy Crafts. A Pansy, gente, ela não mora no Brasil, tá? Ela mora na Europa e ela faz a venda das peças que são receitas aqui do blog. Já dei o ok, gente. Não precisa falar que ela tá vendendo minhas peças que eu sei. As receitas são lindas, são maravilhosas. Eu dei o ok porque ela peça muito bem. Eu espero que ela venda e ganhe muito dinheiro e fique rica. Já falei isso pra ela. Se Deus quiser, tá, gente? Outro beijo pra Luciana Pessoares que fez a blusa de verão que tem receita aqui no meu canal, uma blusa de algodão fresquinha e ficou linda. A Pê você é linda, então ficou mais bonita ainda. Eu achei o resultado maravilhoso. Se você quiser esse TJ, tem aqui no canal, bem facinho e o resultado fica super maravilhoso. Teve gente perguntando se pode colocar manga na peça. Pode colocar manga, pode colocar do jeito que você quiser. Uma peça que estica, rende. Ah, gente, é maravilhosa, tá? Um beijo pra Vivi Tricô que tá fazendo casaquinho de bebê com o Fio Harmony e tem receita e resenha do Fio Harmony aqui no canal se você não conhece. Um beijo pra Aline Doblone. Aline Doblone, é isso mesmo. Aline, gente, é cadeira de casa. Aline já senta, chega aqui na minha casa, já tá em casa, né, Aline? E ela participou do bingo e quase bateu. Ela foi uma das que quase por dois numerozinhos não bateu. Colocou ali umas fotos no Instagram tendo ataque cardíaco. Quase. Foi uma das famílias do quase. Outro beijo gigantesco vai pra Márcia, que foi a nossa ganhadora do bingo, do último bingo que a gente teve aqui no nosso canal. E a Márcia, ela trabalha com bebês. Ela tem um Instagram chamado bebês underline realistas. Se você gosta de bonecas que são bem parecidas com bebês mesmo, é uma arte, gente. É um outro tipo de artesanato. Eu acho incrível, maravilhoso, porque eu não pinto nada. Então, se você quiser conhecer o trabalho dela, vale muito a pena. E, Márcia, eu amei ver a foto com a canequinha do blog ali do lado. Me senti ali presente. Ai, amei muito. Outro beijo gigantesco vai para o arroba efbsilva, que tá fazendo aquele casaquinho do TJ aqui do canal. E como tá bem feito esse teu casaquinho, hein, mana? Teus pontos estão tudo arrumadinho. Isso é bonito, isso mostra que tem uma uniformidade nos pontos na hora que a gente tá tricotando. Aí ela mandou mensagem pra saber se ela deixava ou não com manga. Aí eu falei pra ela, ó, vou jogar aqui pra galera que a galera decidir. Tá decidida, hein? 54% falou que deixa sem manga, mas se você quiser opinar, tá aqui embaixo, ela tá tricotando ele agora. Sou suspeita pra falar, também votei em deixe sem mangas, mas aqui no canal tem a receita dele com e sem manga. Então, se você ficar na dúvida aí, fica a seu critério, mas já tá tão bonito que, ó, já tá de mil parabéns. Outro beijo gigantesco vai para Thaí, underline, pug, que tá fazendo um cachecol azul maravilhoso, que se você ficou aí com vontade de ter um pra você, fica a sugestão de tecer ele com choque maravilhoso. Você pode usar dois a três novelo se você gosta de uma peça mais larga e comprida, tá bom? Muita gente deixou um monte de carinho lá, muito obrigada e bem-vindo ao mundo do tricô. Eu vi lá que você comentou que você é nova aí no mundo do tricô. Gente, podia ficar aqui o dia inteiro mandando beijos pra vocês, quem me dera, né, gente? Porque o carinho, a companhia, o incentivo, os comentários, os compartilhamentos dos vídeos são o que mantém o canal ativo, então muito obrigada a todos vocês. Obrigada a galera que pede os vídeos aqui de bastidores. Tô em casa, tô fazendo minhas coisas, gente, agora eu vou terminar de limpar a cozinha, vou fazer o quê? Café da tarde, porque já são quatro e meia da tarde, tá bom? Mais uma vez, obrigada pelo seu carinho, curte o vídeo, se você tá aqui até agora e não deixou uma curtida no vídeo, eu espero, vai lá, deixou, deixa eu olhar pra sua cara, deixou mesmo, então muito obrigada. Agora eu vou embora. Tem mais sugestão de vídeo aparecendo aqui na sua tela, continue tricotando com a gente, um beijo e até o próximo TJ que já tá chegando aí, hein, gente?